Era, era todo o que eu queria, levo terra nova daqui. Quero ver o passarelo pelos portos de Lisboa, voa, voa, eu chego já. Mas alguém segurou, bebe, peça uma brinca decente, me sentei a minha vida. Quero viajar de lenta, tão faminta, tão alegria, hoje é ponto de partida. Quero viajar de lenta, tão alegria, hoje é ponto de partida.